Eis a moda de vida no jardim É o jardim quando aberta fundida Eis o campo radioso sem fim Eis o raio de luz entre sombras Eis a sombra do jovem que é fiel Eis o pão do lado no espaço Eis o braço que me subia ao céu E o sol me abaste o dia Quem tá aqui, a marinha do céu E a matrícula do meio de mim O sol me abaste o dia E o peito que parou de nada assim Eis a moda de vida no jardim É o jardim quando aberta fundida E a matrícula do meio Eis a moda de vida no jardim És a fonte que jaz sobre o piso És a fonte dos matanciais És o doce barulho das águas E o deserto és redondo de paz E o que reina acima da morte És o fonte que se estende És o norte que orienta ao filho És o primeiro lugar de Jesus Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL